e boa noite galera boa noite aqui é negão games detonado com terminando o seu desafio dizendo que aqui tem um devorador de deuses aldrix vamos ver se vai devorar o negão agora com a mão sombria negão games detonado deus tornando aldrix o devorador de deuses vamos lá vem cá vem cá vem cá não corra não tome bora rapaz devora o negão se você é brabo mesmo negão games detonado com a mão sombria detonando quem o aldrix o devorador de deuses venha e se você é para o escorpião negro olha pra isso com escorpião negro é escorpião negro sai correndo a magia e eu não aguardo e o devorador de deuses se vê doido porque o negão games detonado com o seu perfil escorpião negro não dá descanso cadê você devorador o devorador toma não corra não vem cá vem cá tome tome negão games detonado detonando o aldrix o devorador de deuses dizendo que ele é devora todos os deuses mas no negão games detonado ele está sendo detonado vem cá não corra não tá de fogo e jesus atrás de você tom tower tome tony country time sair baixo negão com ele tá brava ver você não corra não é que você está no instante Nossa senhora Futo E lá vem as flechas E o negão sai correndo pra lá Vai tomar uma lapada Sempre dá uma magia que acerta no cara Eita pô Negão pula igual Negão games detonado Com Detonando Aldrix O devorador de Deus e com a arma mais forte do jogo Galera A arma mais forte do jogo é a mão sombria Galera Olha pra isso galera Não corra não rapaz Não corra não Errou Tome 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 Só sai de baixo Esse é o desafio Depois galera tem outro desafio Que vocês não vão nem acreditar Só tem dois Nas dois De corrido Dark Souls 2 Fiz um desafio muito bom Eita 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 Sai de baixo Melhor Rapaz Salve pela magia Que moleque Escorpião Escorpião E vai até Por dentro do fogo E dá nas caudas dele Tome Tome Negão games detonado Galera Detonando Aldrix O devorador de Deus Com a mão sombria Tome 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 Tome! Tome! Agora eu vou correr! Escopio Nego botando Aldix para ver bicho! Olha! Ele fica parado andando! Eita! 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 Escopio Nego não desiste! Pula pra lá! Pula pra cá! Eita! Tome! 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 Pronto! E o devorador de deuses foi devorado! Pelo escorpião negro! Negão Games detonado! Devorou Aldix! Com escorpião negro! Tomar um Red Bull aqui pra ficar! É! Agora bota o que aí! A mão sombria! E aí galera! Gostaram? Deixa o comentário viu! Ele foi devorado agora! Valeu galera! Até o próximo aí! Tem mais hein! Aguarde e confia! Sei lá galera! É bom isso!